E aí, tem um teste simples pra ti. Eu vou pular na arma e você vai me dizer se você escuta o que eu tô falando aqui. Eu vou falar três palavras. O teste é simples. Eu canto embaixo de trago e você vai me dizer o que você ouviu. De novo. Obviamente você não ouviu nada. Eu realmente cantei. Mas não tem como, eu tô debaixo da água. Não dá pra ouvir nada. Porém, existe algo de genial nessa brincadeira que a maioria das crianças já fizeram. De entrar pra baixo d'água e cantar debaixo d'água. E eu quero fazer um teste. Obviamente, isso aqui não é uma aula. Eu quero fazer um teste. Você vai me responder aí. Quando você canta debaixo d'água, você precisa tampar o nariz com a mão? Ou soa livremente? Aqui, ó. Me fala aí, depois eu vou dar a dica pra vocês. Close friends. Tecnica nunca canseira. Vou cantar na imagem, ó. Porra, cara, cara. Meu Deus, cara, sabe? Bora.